Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia Que alegria mais uma vez estar na sua companhia O nosso primeiro programa de 2023 Entra no ar a partir de agora Aqui pela nossa TV Franca E também pelo nosso canal oficial no Youtube E o nosso programa começa de uma forma mais doce Cheio de delícias Pois estamos aqui na Cake Art Confeitaria e Café E tem muito mais no nosso programa dessa semana Está cheio de novidades Então roda a vinheta E vamos começando o nosso programa de 2023 Falando de Cake Art Confeitaria e Café Ao meu lado está a Fernanda Que é diretora da Cake Art Na verdade estamos aqui na segunda unidade Temos uma outra Mas antes da Fernanda explicar Eu queria que você me contasse um pouquinho Da história da Cake Art Sim Bom, a Cake Art começou Com um simples bolinho Para a família Foi algo bem Imprevisível Eu comecei fazendo um bolinho para fora E aí foi crescendo cada vez mais Quando a gente deu conta O grande número de encomendas E clientes Então a Cake Art começou Num ambiente familiar Foi realmente um Foi um começo bem emocionante Foi muito bonito Certo E esse crescimento todo Há quanto tempo existe a Cake Art em Franca? Ó, a gente Nós estamos no mercado há 10 anos Trabalhando com casamentos Foi o nosso maior foco No começo da carreira Foi os casamentos Os eventos para 15 anos Eventos no geral Aniversários Aniversários Esse era o nosso maior foco Na época Quando nós começamos Eram os eventos maiores Depois a gente começou a Focar mais na loja Em ter sobremesas Disponível para retirada E hoje a gente vem trazendo Essa novidade Que é a cafeteria A cafeteria Uma loja mais ampla Certo Mas assim Começamos então Lá na unidade 1 Da Cake Art Que na verdade fica onde? Olha A loja fica Na rua Carlos Lopes da Silva O número lá é 19 e 30 E o bairro É o Világio Mundo Novo Certo E o que temos nessa loja lá? Olha, lá o cliente conta com Bolos à pronta entrega As retiradas de encomendas Também são feitas lá Encomendas de todos os tipos Tanto do bolo pequeno Para o aniversário Quanto do evento De maior porte E lá a gente tem a vitrine Com as mesmas sobremesas Só que opções Para estar levando para casa Para quem quer se deliciar em casa Lá o ambiente é bem agradável É uma loja para a gente Pegar o produto Levar para casa Mas ficar super satisfeito Porque é muito bom Viu? E aí passou um tempo Depois de quanto tempo Você veio e inaugurou Essa belíssima loja Aqui no bairro Santo Agostinho? Bom Nós ficamos nesse projeto Dessa loja Já faz um ano Que nós estamos nesse projeto Foi algo bem pensado Bem elaborado E nós começamos a elaborar Esse projeto No final de 2021 Começo de 2022 Então nós ficamos aí Lá com a outra loja Por nove anos E começamos a pensar Num lugar Porque o pessoal pedia muito Um lugar para estar Consumindo os produtos Um lugar assim Mais aconchegante Um pouco maior E aí a gente Buscou algo Que fosse assim A altura dos nossos produtos Que fosse um lugar Bem aconchegante Muito gostoso E que a pessoa Se sentisse assim Em casa A pessoa vinha Se sentindo Num lugar gostoso Num lugar bonito E com os mesmos produtos Com a mesma qualidade Com sabor Que a gente preza muito Que é desde quando Eu comecei lá sozinha Eu, mas a minha irmã Minha filha E a gente lá Sabe, lutando Então eu preservei Muito isso Certo E aqui Nessa nova Quiqueagem Que inauguramos Quando mesmo aqui? Foi dia 11 de novembro Já tem um mês E pouquinho Que nós estamos aqui Está bombando Gente Um sucesso E para você Que ainda não conhece Essa unidade Então Que fica na rua Goiás Aqui no bairro Santo Agostinho Conta para eles O que temos por aqui Ó Aqui Você conta com a cafeteria Uma cartela Bem legal De cafés Bolos caseiros Sobremesas De todos os tipos Desde o Bolo caseiro Até uma sobremesa Mais fina O brownie Uma cheesecake Então aqui Nós temos os bolos Pronto Entrega Também Para quem Não fez a encomenda Deixou de última hora Mas não fica sem o bolo De repente apareceu Aquele aniversário Meu Deus Onde eu vou comprar o bolo? Agora tem aqui Isso Isso Sentiu vontade De comer um bolo gostoso? Vai encontrar aqui Vai receber alguém em casa? Tem pudim também E um monte de delícia Muito O pudim daqui É espetacular Tem muita coisa boa Gente Tanto para consumir Aqui na loja Quanto para levar E agora sim Com essa novidade De ter duas lojas Em dois locais extremos Da cidade E que pode contar Com as delícias Em todo canto da cidade É bom demais Gente Vocês estão entendendo Tem que vir aqui Como a Fernanda disse Agora A Cake Art Pode receber ao público Tem aqui No espaço todo Que vocês estão vendo Através das imagens E além dos doces Todos Tortas Enfim Temos também A parte salgada Tem deliciosos Pão de queijo Aqui Pão de queijo Maravilhoso Gente Pão de queijo Tradicional Tem o pão de queijo Recheado Tem aquele pão de queijo Craquelado De parmesão Provolone E também Tem os croissants Que são exclusividades Nossas aqui Da Cake Art Tem uns croissants Maravilhosos De pera Com gorgonzola Brie Com geleia de maçã Que são delícias Nossas mesmo Que são exclusividades Você vai encontrar Só aqui Fernanda Eu também Estou vendo aqui Temos algumas cestas Temos docinhos Aqui Bombons De repente Para dar de presente Algumas embalagens As bolachinhas Me explica um pouquinho Dessa parte Sim Ó Nós contamos assim Com a linha Dos doces finos Tanto para a festa Quanto para levar Para presentear Para comer em casa As bolachinhas Que essas bolachinhas A gente Também A exclusividade Aqui na cidade Também é exclusividade nossa É uma bolachinha maravilhosa Derrete na boca Muito gostosa As embalagens Para quem vai fazer a festa E quer uma forminha diferenciada Que é uma forminha especial A gente já tem Para oferecer para o cliente E as cestas As cestas É um charme a mais Para quem quer presentear É um presente bacana Você ter uma cesta Colocar os nossos produtos E aí a pessoa pode variar A pessoa vem aqui Chega Escolhe o produto Que ela quer colocar E a gente monta ela Com todo carinho Com qualidade E olha Gente É realmente Tudo de bom Lembrando aqui Só para deixar bem destacado Que a Cake Art Atende De uma pequena festa E cinco pessoas Dez pessoas Até E o infinito Do bolo mais simples A um bolo mais sofisticado Diversos sabores Recheios Coberturas Não é isso? Isso Isso mesmo A gente conta com uma Grande variedade de produtos E a pessoa Aqui você monta Do jeito que Você sentir vontade De fazer Eu estou com vontade De comer um bolo Inusitado Um recheio Que eu nunca vi Em lugar nenhum Você vai conseguir fazer aqui Porque aqui a gente monta Do jeito que o cliente gosta Então ainda existe Muito da pegada Do caseiro Do artesanal Então aqui a gente Trabalha tudo artesanalmente Todos os produtos Ainda são feitos Todos com a mesma receita De lá Desde o primeiro bolinho Até os 200 300 diários Que a gente costuma fazer Pois é por isso Que é o sucesso Da Cake Art Já caminhando Para os 11 anos Do mercado Exatamente Exatamente E é claro Assim Desculpa Te interrompendo Cake Art Só tem a agradecer também Todas as pessoas Que acompanharam você Durante toda essa caminhada Não é? Só gratidão Muita gratidão Eu acho que o mais importante É agradecer sempre Pelo carinho Que eu sempre recebi De todos os clientes Os nossos clientes São clientes amigos mesmo Todos os clientes Fazem parte Dessa nova etapa Da nossa vida Eu falo que Tudo o que a gente Está caminhando Todos os projetos Foram todos pensados Somente para eles Para os nossos clientes Para os nossos colaboradores Também Que realmente Se beneficiaram Com todo esse sucesso Com esse projeto novo Então eu acho que A gratidão é muito grande A gratidão acima de tudo Por tudo Pelo tempo Que o pessoal vem Acompanhando a gente E prestigiando também Uma grande empreendedora Que realmente merece Aplausos O maravilhoso 2023 Para você Toda a sua equipe Que sempre recebe A gente tão bem aqui Eu e a Cake Art Já somos parceiros A partir de agora Mas convido você De casa Para que venha Conhecer os produtos Esse ambiente Tão gostoso aqui Tenho certeza Que vocês vão amar O endereço E os telefones Estão todos aqui na tela Fernanda Feliz 2023 Obrigada Para você Para toda a sua equipe Para os meus clientes Os meus colaboradores Eu quero deixar aqui Um ótimo ano novo Que seja um ano novo Muito gostoso Tanto quanto As nossas delícias aqui E será? Olha Não deixe também De acompanhar então Cake Art Nas redes sociais E agora estamos aqui Na sede da Crédico Capec No Distrito Industrial Ao meu lado Está a Débora Moraes Ela que é consultora De pessoa física Para mim é um prazer Estar com você Iniciando o ano De 2023 E é claro A Crédico Capec Tem novidade Não é? Claro Bom, primeiramente Agradecer a você Anderson A todos que estão Nos assistindo Por mais um ano Juntos E a Crédico Esse ano Está preparando Várias surpresas Várias Condições especiais Para quem é nosso cooperado Pode esperar Para consignado Consórcios Seguros Tem bastante novidade Não dá para adiantar Alguma coisa para a gente? Agora em janeiro Já tem algumas Algumas taxinhas Agora assim Bem esperadas De consignado Por exemplo Sim Olha Então olha Acompanhe o programa E também as redes sociais Da Crédico Capec Para ficar sabendo Débora E todo mundo pode ser cooperado Aqui na Crédico Capec? Sim Todo mundo é muito bem-vindo Aqui na Crédico Capec É só procurar um de nossos consultores Que a gente informa mais Sobre a abertura de conta Mas todo mundo é muito bem-vindo Certo Por exemplo assim Chegou aqui Quer abrir uma conta Seja pessoa física ou jurídica É claro que vocês vão orientar Exato Mas eu acho que seriam os documentos pessoais Já para dar início Sim Documento de praxe mesmo O RG Seu CNH O comprovante de residência Seu comprovante de renda também E a gente vai passar por uma análise Mas todo mundo é muito bem-vindo Gente, a cooperativa é realmente A Crédico Capec Cheia de vantagens Fica um convite especial Não é? Sim, sim E as nossas agências Estão localizadas aqui no distrito A nova agência também lá no Piratiningo Uma agência linda Agora também aqui na Paulo VI E contando também com a região Que é Capitinga Claraval Pedregulho Também na região de Ribeirão Preto Que bacana Então fica aí o convite para todos vocês Já iniciar 2023 aí Com tudo organizadinho Não é, Débora? Sim, sim Estão só esperando vocês Muito bom Dias e horário de funcionamento Pelo menos dessa agência aqui Que é a sede no distrito Ó, o nosso horário de atendimento É das 8 Até as 4 horas Aqui do distrito E também todas as agências nossas De segunda a sexta De segunda a sexta-feira Sábado e domingo é descanso Sábado e domingo ainda não Nada A Crede Cocapec fica online Lá nas redes sociais E também para você obter mais informações No site Credecocapec.com.br Feliz 2023 Obrigada para todos nós E para todo mundo Que está ouvindo a gente Assistindo também É isso aí Olha, achei muito bacana Estar aqui Na primeira semana do ano No Daniel Sanprime Loja 1 No Parque Franville Em Franca Que tem como gerente Meu querido amigo Hermínio Que bom estar com você Mais uma vez E claro Para falar para o pessoal de casa Para quem não conhece Ou para quem já conhece Vira aqui, não é? Seja no almoço Ou no jantar Se deliciar Com aquele rodízio De japa Completo Que é o melhor de frango Em toda a região, não é? Isso mesmo Seja bem-vindo Feliz 2023 para você Anderson Para todos aí em casa Que 2023 seja perfeito Com muita comida japonesa Daniel Sanprime Com certeza E olha O rodízio completo Que o Daniel Sanprime oferece São cerca de 400 peças Isso mesmo Anderson São 400 peças Incluindo nossos pratos Nossas entradas Nossos carpaccio Ceviche Tartar Nossos pratos quentes Tepante Salmão Camarão Polvo Temos picanha Filé mignon Para quem não come Aquela japonês Então para quem não é tão adepto A comida japonesa Temos também as opções Que são carne vermelhas Tá bom? E é o rodízio mais completo Da cidade mesmo Além dos sushis autorais Tem os sushis vegetarianos Tudo preparado com muito carinho Por toda a equipe Daniel Sanprime Aliás Você conta com um time De sushi mans aqui Incrível também, não é? Sim A gente tem vários sushi mans Hoje aqui na casa A gente está trabalhando Com seis sushi mans Para atender No mais rápido possível Para chegar na sua mesa Mais fresco possível E feito na hora Ai, mas é tudo de bom Olha, então venha para cá também Para estudiar Daniel Sanprime Restaurante Loja 1 Aqui no Parque Franville Em Franca Lembrando também Do almoço executivo A partir de quanto? Isso mesmo A gente está com o nosso rodízio executivo Nos almoços de segunda a sexta-feira A partir de 54,99 Que também come-se bem São muitas opções Não é, Hermínio? Sim Só de sushi É mais de 40 opções de sushi Entra prato esquente Entra carpaccio Ceviche Entra sobremesa Perfeito esse rodízio Mas é bom demais E para você que procura Aquela promoção bacana do Japa Olha Entre lá No site DanielSanprime.com.br É só clicar na loja Que você prefere Ou na cidade que você está Claro que no DanielSanprime Loja 1 E fazer o seu pedido Que sempre tem Muita coisa bacana por lá Não é, Hermínio? Exatamente Todas as redes sociais nossas Você sendo de Franco Ou da região É só clicar na loja Que você quer Entra no nosso site Clica no seu combinado E é só pedir Que a gente entregue na sua casa Ah, então É isso aí Olha E aproveitando Eu quero que você me fale Aqui os dias de funcionamento Aqui do DanielSanprime 1 E os horários Aqui na unidade 1 Aqui na Ugo Betarelo A gente trabalha de terça a domingo No nosso almoço Das 11 da manhã Às 15 horas E depois No jantar das 18 às 23 Então fica o convite Prazer estar com você Mais uma vez, Hermínio Prazer é tudo meu E venham todos pra cá É isso aí Lembrando que por aqui a casa Também segue aí Continua Seguindo os protocolos Segurança contra a Covid-19 E lembrando também Que tem DanielSanprime Olha Em Franca Temos duas lojas aqui Lá em frente O Franca Shopping Tem o Delivery O Drive-Thru Ali pra frente Na Avenida 7 de Setembro Pra frente Do Teatro Municipal Tem ainda Em Ituverava Orlândia E Ribeirão Preto Valeu, Hermínio Eu que agradeço Voltem sempre É isso aí Eu vou aproveitar Que eu estou aqui Pra falar com alguns clientes E prestigiando aqui O DanielSanprime Unidade 1 Está a Luciana Que já conhece aqui Vem sempre Também lá De frente ao Franca Shopping Eu queria que você Falasse um pouquinho Da sua experiência DanielSan Ah, o DanielSan É muito bom A comida aqui É muito fresca Vem tudo muito bem preparado O atendimento É muito, né Especial E o ambiente também, né A decoração Eu sempre presto atenção Na decoração Então, eu gosto muito Então E você recomendaria Você acha que vale realmente a pena? Vale muito a pena O pessoal conhecer Tanto aqui Quanto aquela lá Perto do Shopping Vale a pena realmente E vir experimentar As delícias daqui Aliás, você está Uma turma enorme aqui hoje, hein? Aham Somos Turma do Jiu Jitsu Todas lutam aqui Bacana E comendo saudável Comendo saudável Com certeza Voltem sempre, Luciana Obrigada, viu? Bom, ao meu lado está a Nádia Que já é cliente DanielSan Eu queria que você me falasse Sobre o que você acha Das opções Que a casa oferece No cardápio Nossa, é um cardápio Muito amplo, né Tem diversas opções Para todos os gostos É muito bom Certo E você com certeza Gosta Da culinária japonesa, né? Sim, amo E tem aquele prato Que você mais gosta Quando você vem aqui E fala Eu não posso Ficar sem comer Esse sushi, por exemplo Ah, é o tartar Com amêndoas É muito bom É bom mesmo E gosta de camarão? Sim Amo todos E dá para sentir A qualidade do produto Do sushi Quando ele chega Na sua mesa? Ah, sem dúvida É de grande qualidade mesmo Certo Então DanielSan Está aprovado É o melhor? Ah, é o melhor Olha, seja sempre bem-vinda Obrigada, viu? Ao meu lado agora Está a Janaína Que é do sul de Minas Está pela primeira vez Em Franca E também pela primeira vez Aqui na unidade 1 do Daniel Sampraim No Parque Franville Janaína Conta para a gente O que você está achando Dessa experiência Então, né? Pela primeira vez Aqui em Franca Ontem eu comi Um dos meus pratos preferidos Que foi feijoada E hoje Eu vim prestigiar Com a indicação Do meu namorado Para vir conhecer A unidade do Daniel San Que também é um dos pratos preferidos Que é comida japonesa E eu estou amando Tanto na qualidade Quanto na diversidade Dos pratos Peguei um rodízio completo Para não deixar nada fora Garanto que é o melhor De Franca e região, viu? Olha só Eu fiquei sabendo também Que são três unidades Aqui em Franca? São, são três unidades Então, três unidades E aí eu acabei vindo nessa E estou adorando Que bom Aproveitando, Janaína Conta um pouquinho A Janaína é apresentadora Conta um pouquinho Da sua história Então, eu trabalho já Com as redes sociais Há cinco anos Tenho um programa de esporte Porque eu sou educadora física E trabalho também Com apresentação Apresentação de eventos Rodeios E fiquei sabendo Que você é meu parceiro Também de apresentação Vamos aí, na luta Então E esse ramo de comunicação É muito legal Já tem aí no Instagram também Já vou te seguir no Instagram Aproveita Já deixa o seu contato Pessoal de casa Como eles podem achar lá você Nas redes sociais Para conferir um pouco O seu trabalho Com certeza O meu Instagram É Janaína Paiva Oficial E eu trabalho também Como educadora física Com apresentação E nas redes sociais Porque hoje A gente brinca Que a internet Não tem portas Não tem portas E é isso que a gente Quer mostrar para o pessoal Qualidade e entretenimento Sempre Sempre Janaína, olha Muito obrigado Adorei conhecê-la Seja sempre bem-vindo em Franca E aqui é o Daniel San Obrigada a você E com certeza Eu vou voltar mais vezes Pode ser Bom jantar Obrigada E é claro Que não poderíamos Deixar de vir até aqui Nas lojas O Boticário Pois é O nosso primeiro Programa do ano E o que não falta Para você É novidades e promoções Não é Camila? Com certeza Gente Corra para cá Nossa loja está recheada De promoções Produtos selecionados Com até 50% De desconto Até quem não comprou Presente no Natal E Réveillon E está devendo presente Pode aproveitar Não é Camila? Com certeza Os atrasados De plantão Nós já estamos aí Com uma super promoção Que ainda você vai Encontrar grandes lançamentos E essa promoção Claro Conta um pouquinho Dos produtos Que separamos Essa semana Para mostrar Para o pessoal de casa Como opção Isso Gente Nos separamos Para vocês A linha de maquiagem Make B Também Juntamente Com a linha de Intense Produtos selecionados Com realmente 50% de desconto Chegou o momento De renovar Nesse certo É isso Né? Então é a base Nós temos a base Maravilhosa Que nós separamos Aqui para vocês Que é a Ialuronic Que ela já é uma base Com uma linha de tratamento Filtro solar Com fator 70 De proteção Máscara para cílios Que realmente Não pode faltar Numa necessaire Juntamente com aquele Batom vermelho Aliás Eu gostei muito Da cor desse batom Maravilhoso Realmente dá Para a gente fazer A utilização dele Tanto de noite Quanto no dia a dia Também E aquele presente Que não pode faltar É isso aí E muita gente Camila está saindo De férias Agora E temos aí Aquele produto Super bacana Que é o Botisan Isso mesmo Você tem que correr Em uma das nossas lojas Para você já garantir A sua proteção solar Então já chega aí Férias Que a gente vai Para a praia Acaba ficando muito exposto No sol E realmente O Boticário Tem que estar presente Nesse momento É isso aí E a linha Match Deu Match Aquela linha Expert em cabelo Já na primeira lavagem Você já vê A diferença Que fica Então corra Para cá Porque nós estamos Com muitas promoções Não esquecendo As fragrâncias Também Não é Não podemos faltar Com as linhas De Eau de Parfums Na linha de Zahad E também Botica 214 Que foi o nosso Último lançamento Verano em Firenze Então corra para cá Com a durabilidade De 8 a 12 horas Na sua pele E essa linha aqui Também Que é tudo de bom Nativa Spa Eu uso Tem várias opções Aqui hein Camila Com certeza Separamos somente Algumas para vocês Que é a linha de ameixa Que já queridinha De vocês aí A fragrância maravilhosa Todas elas já vêm Com gotas purificadas De quinoa Onde aumenta ainda mais A hidratação Uma perfumação E o colágeno também Separamos de quinoa Quinoa onde tem 10 vezes mais quinoa Então dá mais firmeza Para a sua pele Viram só Não esquecendo Que temos cashback Isso Continuamos com o retorno De cashback Você que fez as suas compras Aí no período de Natal A cada 50 reais Você acumulou 5 reais de desconto Então corra para cá Você tem o retorno De cashback Tem esses lançamentos Tem promoções Que você não pode Ficar de fora E o Boa de Recicla Isso mesmo O Boa de Recicla Viva a sustentabilidade Você trazendo as suas Embalagens No mínimo 3 embalagens Elas geram desconto Para você Nas compras A partir de 150 reais Você já tem 15 reais De desconto Tudo de bom É começando o ano De 2023 Com as lojas O Boticário Vá até a mais próxima De você Amila Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Você Andres Na próxima semana Tem mais novidades O Boticário Para vocês Pois onde tem amor Tem beleza A Grelha de Fogo Steakhouse Gourmet Já começa o ano De 2023 Com novidades E para contar para a gente Ao meu lado Está o chefe Eduardo Telles Conta isso para a gente Anderson Bom Prazer de receber aqui Mais uma vez 2023 É o ano da Grelha de Fogo A gente já fez um ano Estamos caminhando Para o segundo ano 2023 A gente quer mudar Todo o nosso serviço volante Que a gente tem Muita novidade Muita carne diferente Inclusive algumas carnes exóticas Que a gente vai implantar Que bacana Isso tudo a partir Aí das próximas semanas Aí vocês vão fazendo Essas mudanças Isso A partir agora de janeiro A gente já vai começar O nosso serviço volante De uma forma diferente Que é o rodízio O rodízio Ele continua normalmente Com as carnes nobres As carnes que a gente tem Picanha Fraldinha Cupim E a gente vai começar A apresentar Carnes mais elaboradas Ou seja A gente vai realmente Vestir a camisa Da Steakhouse Gourmet De verdade Aliás Você já começou A fazer A preparar Algumas coisas Aqui Durante a noite Durante a noite A gente já faz Os nossos quatro tipos De costela A gente tem agora Também o nosso Queijo coalho Que é o medalhão De queijo coalho Que é feito na panela Pelo chefe Com azeite Bem bacana Vai ser um diferencial também E algumas outras Carnes diferenciadas Que vão vir Tá Olha só Então Fiquem De olho vivo Venha prestigiar A grelha de fogo Seja no almoço Ou jantar Não é Eduardo É O almoço A gente tem o nosso Almoço corporativo Tá É bem bacana É o nosso rodízio normal Também com serviço Volante diferenciado A gente vai trazer Algumas coisas Também da noite Para o almoço Tá São São pratos mais leves Apresentações mais leves Para o pessoal almoçar E quem é do corporativo Traz a sua empresa Para cá Vai ter um desconto bacana E muita surpresa também Legal Aliás o chefe Edu Está indo para a França Edu Conta para a gente Eu vou agora Daqui uns 3, 4 meses Tá Eu devo fazer um curso Na Le Cordon Bleu Que já estou pagando Esse curso E eu devo ficar lá Uma semana Para trazer mais novidades Ainda para cá Massa Coisas diferentes A gente quer fazer O nosso Alacarte bombar também Então Precisa desse curso Muito bom Chefe Muito obrigado Foi um prazer De falar com você aqui Nessa primeira semana do ano O prazer é meu E a gente espera contar Esse ano com vocês Ah Tem também o jantar do chefe Tá Todo mês tem o jantar do chefe Nós fizemos um sorteio A partir desse ano Nós vamos fazer Com convidados Você pode aguardar O seu convite Que em breve Você vai estar aqui Com a gente E vai ser muito bacana O jantar do chefe Também é para mostrar O que a grelha de fogo tem De gourmet E de Alacarte Também diferenciado Além do rodízio Que incrível Obrigado Chefe Obrigado você E vem para a grelha de fogo Isso aí E já passou o Natal Já passou o Réveillon E estamos em 2023 E claro Mais uma vez Estamos aqui Na loja do Rafas Super varejão No Jardim Francano E ao meu lado Está a gerente A Selma Pois chegou a hora Do detox Não é? Isso mesmo Gente Chegou a hora Do detox A gente tem coisas Maravilhosas Para ajudar vocês Desintoxicar Nesse ano novo É uma linha De produtos saudáveis Que o Rafas tem Isso mesmo É uma linha De produtos saudáveis A gente tem As nossas saladas Sucos detox Água de coco Náquete de coco Temos as saladinhas proteicas Saladinha vegetariana Tem o nosso lanchinho natural E as nossas frutas Selecionadas Tudo aqui Para vocês virem Comprar com a gente Certo Olha Mas vamos falar em especial Aqui Vamos começar falando Dos sucos É um melhor que o outro Isso Esse é o nosso suco Detox de couve E a gente tem Detox de couve Com abacaxi A gente tem O de manga De melancia Com morango Água de coco É tudo de bom Sim Água de coco É maravilhosa E tem também O de abacaxi Com gengibre Muito legal E essas frutas Aqui Olha Nesses copos Que são saladas De frutas Isso Tem a saladinha De fruta normal E tem com granola Todas vem castanha Tudo fresquinho Feito tudo No mesmo dia Tudo bem Preparado Para atender Todo mundo Da melhor forma possível E além de ser Muito prático Com certeza Esses O que é isso É o É o Naked Naked De coco Que a gente faz Que vende Super bem O pessoal Que está aí De dieta Agora Na hora Do detox Está na hora Certinha De vir aproveitar Com certeza E temos Já também Frutas picadinhas Isso Tem as frutas Individuais Também Para quem quiser Na hora Está tudo fresquinho Pessoal Quem quiser Vim encomendar Com a gente Viu A gente prepara Tem essas porções Grandes Faz porções Menores Também Para a empresa Para o café Da manhã Do pessoal Pode vir Encomendar Que a gente faz Certo Selma Essas saladas Que estão aqui São três tipos De salada Explica para a gente A gente tem A proteica Que é de carne Tem a proteica Com frango E tem a vegetariana Olha Dá para fazer dieta Com tudo fácil Prático Só vir aqui Até o Rafas Não é Selma Isso mesmo Olha Temos também Castanhas Tem A gente tem Castanha Tem o lanchinho Natural Tudo bem Saudável Fresquinho Tudo feito No dia Pessoal aproveitar E manter a forma Como você disse Temos esses produtos Então todos os dias Aqui no Rafas Do Jardim Francano E nas outras duas lojas Isso Todos os dias Viu É feito aqui A gente tem Uma área especializada Para manipular Esses produtos E depois é enviado Para as três lojas Então qualquer uma Das lojas Que vocês forem Vocês vão encontrar Os nossos produtos Com melhor qualidade Além das frutas Selecionadas Olha só Que bonito Que preparamos Aqui para mostrar Para vocês hoje Mas é claro Temos muito mais Por aqui Como a Selma disse Vem aqui Se cuidar De uma forma Saudável Com o Rafas Super Varejão Lembrando que São três lojas Em Fran Estamos aqui Na do Jardim Francano Mas também Eles podem comprar Através do Whatsapp E do telefone Aqui que está na tela Isso Através do Whatsapp Tem o nosso site Também Todas as três lojas Pode estar ligando Encomendando A gente entrega Vocês podem fazer Encomenda E vir buscar também Que a gente prepara Tudinho para vocês Muito bom Selma Prazer em revê-la E um maravilhoso 2023 para você E toda a família Rafa Super Varejão Muito obrigada Pessoal Bom ano novo Para todos E vem para o Rafas Comprar com a gente É isso aí Vem para cá Em breve tem mais novidades Rafas para vocês E olha só quem está No nosso primeiro programa Do ano de 2023 MediClean Acessoria em Medicina Segurança do Trabalho Do meu lado está a diretora Querida amiga Noedi Prazer em revê-la Depois das festas todas Prazer é todo meu Principalmente fim de festa Então está ótimo Começando o ano Eu tenho assim um pensamento comigo Que é o seguinte Você tem que ter pensamentos positivos Sempre 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 Senão você não acompanha Então esse 2023 Vai ser maravilhoso mesmo E aí já começamos aí Com o pé direito A MediClean Com toda a gama De atendimentos De serviços E para o próximo agora 2023 Vou pensar em mais coisas Já tem algumas coisas engatilhadas Isso é bom E quer dizer que assim Começando aí com seus clientes todos E a MediClean já aberta Para os novos clientes Isso é muito importante também Não é? Com certeza Principalmente Porque a gente vive disso A gente depende dos clientes Para sobreviver E as empresas também Porque a MediClean é fundamental As empresas principalmente Então aqui é para isso mesmo Então Eu sou grata a tudo Porque vontade de vencer Vontade de trabalhar Eu tenho muito E isso eu passo para a equipe Eu acho que eu passo para a equipe Porque eu vejo que elas me acompanham A equipe toda E 2023 vai ser um arraso Gente Para novos clientes Só ligar Nós temos uma pessoa Que vai até a empresa A gente com todo Todo o aparato Com toda a documentação E espero que venha até nós Certo Você falou em equipe Então pessoal Vamos lá falar com o Danilo Que ele vai nos dar mais informações E aqui está ele Então conta Danilo Para a gente Prazer estar com você Começando o ano Com o pé direito E a MediClean Começando também Com tudo Finalizamos o ano Graças a Deus Com todos os eventos Enviados E o ano E o ano prossegue Inauguramos agora Dentro do portal da MediClean O PPP Eletrônico É um serviço Que a MediClean Disponibiliza aos nossos clientes A vida do funcionário Dentro da Medicina e Segurança do Trabalho Significa Perfil Profissiográfico Previdenciário Então tudo Que o funcionário Fez na MediClean Seja CAT Que são os riscos Que são o acidente de trabalho Desculpa São os 2220 Que são os ASUS O 2240 Ele tem tudo reunido A disposição da empresa E o funcionário Terá também A disposição No aplicativo do governo A minha previdência privada Esse aplicativo Inclusive Nós já comentamos aqui Danilo Ele começa Ou vai começar A partir de quando? Dia 1º de janeiro Então assim Ele já começou A funcionar No dia 1º de janeiro E está à disposição Do funcionário Tudo que é feito No mês A empresa de medicina E segurança do trabalho Tem até o dia 15 Do mês subsequente Para estar enviando Então assim No caso da MediClean É tudo Just in time Então assim Tudo que o funcionário Faz no mesmo dia Já consta no e-social É tudo online E prático Ele já pode abrir O seu aplicativo E está à disposição Dele lá E também Dentro do nosso portal Que foi um sucesso Todos os nossos clientes Já estão acessando Também vai estar disponível Para a empresa lá Ela clica lá Escolhe o funcionário E está a vida do funcionário Ali à disposição Da empresa Cada dia mais prático E a MediClean Investindo aí Na praticidade mesmo Não é? Na rapidez Exatamente A MediClean Ela tomou como partido Uma parceria muito boa Com o pessoal do e-social Que nos assessorou Muito bom Muito bem E todos os nossos sistemas A gente sai na frente Com o desenvolvimento E também agora Temos aí um sistema Com uma parceria Muito forte Com o WhatsApp Então assim O nosso cliente Independe de qualquer canal Que ele chegar Se ele chegar pelo Facebook Pelo Instagram Pelo nosso site Ou até mesmo Pelo e-social O nosso robô Redireciona este cliente Ou este futuro cliente Ou um funcionário Que queira saber Alguma informação Para o departamento Específico Que ele quer falar Então ele não fica voando Digitando um Ou dois Ou três Não O sistema já leva Ele a inteligência Artificial Já leva ele Exatamente para o canal Que ele precisa De atendimento Uma linha direta Com o empregador O empregado Também não é? Exatamente Então o sistema Está à disposição Ali do empregador Tem o menu empregador Tem o menu empregado E totalmente À disposição Ali para o funcionário Ir e vir Com os seus direitos E as empresas Com os seus deveres Tudo em um único lugar Manda na linha Gente E a MediClean Está aqui É para isso Para ajudar você Empregador Também aí Assessorando os empregados Sempre Não é? Sempre A MediClean Estamos com atendimento Agora de prontidão Até mesmo Porque a Cate Agora São dois dias úteis Para poder estar enviando Após o acidente Até dois dias úteis E no caso de morte De acidente de trabalho Tem que ser no mesmo dia Então através deste canal De atendimento Temos pessoas lá Que vão fazer o lançamento Dessa Cate Independentemente do horário Obrigado pelas informações Eu que agradeço Noide então Está dado o recado Demos o pontapé então Inicial Para o ano de 2023 Vai ser maravilhoso mesmo Vai Vai ser um golaço 2023 Não é? Estamos sim Começando esse ano Com o pé direito Com Deus na frente E acabou É ir para o gol mesmo Com certeza Olha Mais informações Tem o telefone aqui Da MedClean Que está aqui na tela E é claro Você pode acessar o site MedCleanOnline.com.br O novo ano aqui No Fogo Vivo Steakhouse No Complexo do Posto Mário Roberto Também já começou Ao meu lado Mais uma vez Está meu amigo Gerente Aqui da Casa Wagner Já para contar Novidades para vocês E também falar de um prato Também que está fazendo O maior sucesso por aqui Que é um prato para casal É isso Wagner? Isso mesmo É o combo casal Que nós lançamos Nós temos três tipos No momento Vamos ter novidades Agora em janeiro Mais pratos casal Esse aqui é o Parmejana Para casal Maravilhoso prato Conta um pouquinho Desse prato Esse prato É o molho de tomate Que nós fazemos aqui São 500 gramas de frango Mais batata E arroz Olha só E além desse então Temos quais outros? Eu tenho o barbecue Costelinha barbecue Para casal Maravilhoso E o parmejana de filé mignon Que é espetáculo E além de ser um combo para casal Dá para comer super bem Em duas pessoas? Sim, sim Esse já foi feito Para duas pessoas E dependendo do tamanho Até três, né? Com certeza Wagner E me parece que vão vir Mais novidades aí No cardápio do Fogo Vivo Não é? Isso Nós vamos reformular O cardápio agora Para janeiro Vai ter muita coisa nova Novos pratos combo E alguns pratos novos também Que por enquanto Vai ser surpresa Então vai acompanhando Fogo Vivo Steakhouse Nas redes sociais Seja no Instagram Ou também no Facebook Que eles vão anunciando Tudo por lá também E aqui no programa Com certeza E além dos pratos todos Tem um outro cardápio também Alacate É muita opção, gente Dá para brindar também Com chope gelado Continua a promoção Chope em dobro da Antártica? Isso mesmo Chope da Antártica Das 16h às 20h De terça a sexta-feira Em dobro Certo E qual o funcionamento da casa? Continua a mesma coisa? Isso A casa funciona das 11h da manhã Às 23h De terça a domingo Certo E todos os pratos do cardápio também O Fogo Vivo As pessoas podem pedir Através do delivery? Sim Nós temos o nosso delivery E também pelo iFood Muito bom Outra novidade também Que eles vão mexer um pouquinho Claro Para ficar muito melhor Para você Cliente Fogo Vivo São as atrações musicais As apresentações Não é Wagner? Isso Como a gente ficou com o samba Por muito tempo Tem uma mudança no estilo Para agradar a todos Vai continuar o som De sexta-feira à noite Sábado no almoço E sábado à noite A gente vai querer aumentar Ainda alguns dias Mas por enquanto Estão montando a agenda Afinal Estamos só começando O ano de 2023 E claro Estamos aguardando Todos vocês por aqui Seja no almoço No happy hour Ou no jantar Lembrando que o Fogo Vivo Fica aqui No complexo do Posto Mário Roberto Estacionamento fácil Na frente Aqui no fundo também E tem ainda uma área Super bacana Para as crianças também Isso A novidade Já faz um tempo Mas está sendo um sucesso A nossa área Kids As crianças adoram E os papais Mais ainda É verdade Eles adoram mais Que as crianças Olha Foi um prazer Estar com você Mais uma vez Em breve Mais novidades Fogo Vivo Para você E um bom ano Muito obrigado Vamos brindar? Vamos lá Saúde Saúde Fogo Vivo Música 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 Somos movidos pelo calor O calor humano que une E nos conforta Nos fortalecendo Rumo ao crescimento Sustentável Renovável E inesgotável Esta é a ViaSol Energia Solar Uma empresa Genuinamente francana Que se inova Trazendo ao mercado Produtos de alta performance E ecologicamente Corretos em sistemas De captação De energia solar térmica Para aquecimento de água Somente equipamentos Somente equipamentos Com a classificação A No Inmetro Recebem o selo Procel É essa garantia Que oferecemos Aos nossos clientes De estarem colocando Em seus lares Produtos certificados ViaSol Uma empresa que tem Como missão Proporcionar conforto E satisfação Aos seus consumidores Visando tornar-se A grande referência Quando o assunto É captação E geração De energia solar ViaSol Energia Solar Aquecendo todo o Brasil Aquecendo todo o Brasil Aos seus consumidores 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 planejando o seu casamento? Vai se casar ou conhece alguém que está organizando o tão aguardado dia? Entre tantas decisões que precisamos tomar na hora de organizar um casamento, o local é uma das mais importantes de todas. Escolher o espaço para o casamento não é uma tarefa tão difícil. Temos o local ideal para vocês, noivos. Um verdadeiro paraíso situado dentro de Franca, sem precisar pegar a rodovia. É o Olhos d'água Espaço de Eventos. Um local incrível e pronto para a realização de casamentos e cerimônias, apresentações, aniversários, bodas, confraternizações, enfim, para todos os tipos de eventos, inclusive corporativos, palestras e treinamentos de empresas. Aqui, sua festa fica no tamanho dos seus sonhos, em meio à natureza, um bonito lago, uma piscina aqui na área externa, que é puro charme, um paisagismo encantador e a noite é toda iluminada. É realmente de encher os olhos com tanta beleza. Ah, e com estacionamento bem amplo. Já o moderno salão é composto por 640 metros quadrados, com um hall de entrada versátil, banheiros lindos, o feminino e o masculino, incluso descartáveis. Aliás, o feminino é um verdadeiro banheiro de diva. Grande, cheio de espelhos, bem iluminado e com um cheiro sempre muito agradável. O salão também oferece uma cozinha com dois fogões industriais, com pias em inox, bancadas e gás. Já a área de bar a área oferece cinco freezers para cerveja e quatro para refrigerantes, mesas e cadeiras para até 500 convidados, palco e todo iluminado. Um destaque especial para banheiros, para funcionários e ainda até gerador de energia em stand-by. Um outro ponto super bacana é a acústica do salão, com o seu teto todo acústico, o único pelo que se sabe em Franca. Como dos teatros, onde o som da música ambiente não atrapalha as conversas. Assim, as pessoas podem ser perfeitamente ouvidas durante a conversa, sem terem que gritar para serem ouvidas. Enquanto o som da banda, o DJ continua animando a festa. Assim, ninguém sai da festa cansado de tanto se esforçar para conversar. Sabe aquelas cenas, aquelas festas que só vemos em novelas? Aqui no Olhos d'Água Espaço de Eventos podemos sonhar, realizar e vivenciar tudo aquilo, como você sempre imaginou para o seu casamento, evento, sua festa ou evento, pois o local oferece uma estrutura para soltar a imaginação, caprichar no projeto decoração e pode ser palco do seu grande dia. Isso tudo é só um pouquinho que o Olhos d'Água Espaço de Eventos oferece. Por isso, convidamos você, que já está planejando sua festa ou evento, para que venha conhecer toda a estrutura que este local, dentro de Franca, sem a necessidade de pegar uma rodovia, oferece. Basta agendar um horário através do telefone 999992922, que também é o WhatsApp, para vir conhecer tudo isso de perto. O Olhos d'Água Espaço de Eventos fica na Rua Bem TV, 4160 no Jardim Primavera, em Franca. Você também pode conferir imagens e entrar em contato através das redes sociais do Espaço. Com certeza, aqui no Olhos d'Água Espaço de Eventos, você vai encontrar a melhor estrutura para realizar o seu casamento, festa ou evento dos sonhos. E vamos falar agora de Via Sol Energia Solar. E eu trago boas notícias dessa grande empresa de Franca, que acaba aqui de anunciar um apoio muito legal em dois cursos importantes aqui da Escola Senai. Não é isso? Exatamente, Anderson. Nós estamos aqui na escola. Exatamente. Eu acho que o pessoal tem pedido bastante, Anderson. O lugar ideal para a gente oferecer esses cursos é a gente fazer essa parceria com o Senai. Então, a gente está elaborando, né? Na verdade, o Senai está elaborando esses cursos, já com formação de turmas, energia solar para aquecimento de água e energia solar fotovoltaica. Então, o pessoal, aproveitem. Marlon, e inclusive a Via Sol já apoia cursos, inclusive no Senai, lá em Ribeirão Preto. É, o pessoal vem pedindo, Anderson. A gente já faz em Ribeirão, né? Mas para o pessoal de Franca, né? A empresa é francana, nada mais justo a gente fazer aqui. Então, a gente com apoio, com aceitação do Senai, né? O pessoal entendeu da importância de ter esses cursos, que é o assunto do momento, né? A energia, a sustentabilidade. Então, a gente conseguiu implantar aqui, o Senai conseguiu implantar com o nosso apoio, né? Então, tem tudo para dar muito certo aqui. Certo. E o Sérgio, que também está aqui com a gente, é coordenador dos cursos, conta para a gente como vai funcionar. É a partir de janeiro, fevereiro de 2023? Correto, né? Essa aqui para o Senai em São Paulo, né? Por meio aqui do Marlon, vai ser aí mais uma área tecnológica que nós vamos estar atendendo. É uma demanda aí crescente. E a partir da segunda quinzena de janeiro, nós vamos começar já a programação com a turma de aquecimento solar. E na sequência, a parte de fotovoltaica, né? Energia renováveis. E o pessoal pode nos procurar, aqui na Avenida Presidente Varga 2500, nos horários comerciais, por meio do telefone 21034900. E também seguir as redes sociais do Senai. Que isso é um dos braços aqui do Senai franca, né? Mas a gente tem muitas ações aí de formação profissional. E as vagas são limitadas, com certeza. É, nós temos o cuidado, né? Com relação à qualidade do curso. Então, os recursos que nós temos de infraestrutura e também a atenção do nosso docente. Então, a gente trabalha com um número aí, médio de 16 alunos por turma. Certo, Marlon. Inclusive, já foram instalados alguns equipamentos aqui da Via Sol, não é? Sim, sim. É igual o Sérgio disse. Já estamos formando turmas. Muitas pessoas interessadas, pessoal. As pessoas que estão ligando na Via Sol, a gente está falando para fazer contato no Senai. O Sérgio disse, são apenas 16 pessoas por turma, né? Então, é bastante interessante já acelerar a inscrição. Certo. Então, fica aí, né? O convite para todos, não é, Sérgio? Com certeza. O Senai, né? Ele é um braço da indústria e para ele ter vida e funcionar, nós precisamos das pessoas e essas pessoas poderão, assim, trabalhar nas empresas e ser futuros empreendedores. Ainda mais nessa linha de sustentabilidade. Certo. É aberto para todos. É acima de 16 anos. E alguns cursos, devido à questão de segurança, aqueles cursos na área elétrica, é acima de 18 anos. Para cada curso, tem alguns pré-requisitos, que isso pode ser conseguido aqui através do nosso balcão de atendimento. E nos nossos sites. Tá certo. Sérgio, olha, parabéns aí ao Senai pela iniciativa. Parabéns também à Via Sol. Obrigado, Anderson. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, falando em nome do Senai aqui, né? Falando em nome da Via Sol, agradecendo a oportunidade de a gente poder oferecer isso para a nossa sociedade, né? Pessoal, aproveitem, tá? Aproveitando também, olha, o Feliz 2023 para vocês. Exatamente. Feliz Natal para todo mundo. Feliz 2023, né, Anderson? Sucesso para todos nós. É isso aí. A Via Sol, energia solar, em parceria com o Senai. Olha, para tudo que você está fazendo aí, pois temos um convite muito especial para fazer para vocês aqui, diretamente da loja do Magazine Luiza, no centro de Franca, a Nave Mãe, que tem como gerente o Luciano Marques. Conta para o pessoal de casa. Chegou a hora. Chegou a hora, Anderson. Muito bom recebê-lo aqui na Nave Mãe. Pessoal, a novidade é que a liquidação está aí, né? A mega, super liquidação fantástica. Então, é hora de aproveitar, né? Nesta sexta-feira é o grande dia. Então, eu convido população de Franca, da região, todo mundo que quer comprar barato e realizar o sonho. Sexta-feira é o dia, Anderson. É isso aí, nesta sexta-feira. Então, dia 6. Aqui, que hora vai abrir a loja? Olha, está agendado para 6 horas, mas a fila começa um pouquinho antes, né? Então, você que quer aproveitar as primeiras ofertas, tem que chegar um pouquinho antes. Então, chega, já se posiciona ali, às 6 horas, abrem-se as portas aí para a liquidação. Para todos os setores e com promoções. Com promoções, descontos até 70%. Nesse dia, o legal, Anderson, que pode também parcelar, tá? Lógico que você ganha um descontar à sua vista, mas se você quiser fazer no carnezinho ou até mesmo no cartão parcelado, você pode também parcelar. Olha só, melhor ainda. E para você que não tem o cartão, Luísa? Simples. Vem com o seu CPFRG. No dia também será feito o cartão. CPFRG, o cartão, ele é digitado na hora pelos vendedores. Dois minutinhos aprovado, o cartão já é impresso e você já realiza a sua compra. E o melhor de tudo, na primeira compra, no dia que o cartão é feito, 50% a mais de limite. Coisa boa! E eu sei que tem muita gente que fica aguardando essa liquidação fantástica, não é? É verdade, né? É o dia de realizar muitos sonhos aqui em Franca, né? E o pessoal da região também aproveita muito. Então, assim, é para vir porque todos os setores estarão em oferta, em liquidação, com até 70% de desconto. Viram só? Quer fazer suas compras? Olha, qualquer dúvida que você tiver, pode vir até aqui, procurar pelo Marques, toda a equipe que vão estar aguardando todos vocês por aqui. Então, imperdível, liquidação fantástica, 2023, do Magazine Luiza, ficam todos convidados. Todos convidados para vir ser feliz e realizar o sonho. Tá certo, Luciano, um maravilhoso 2023 para você. Para você também, para toda a família, muito obrigado por esse ano junto aqui com a gente. É isso aí, estaremos juntos. Ah, que pena. Infelizmente, o nosso primeiro programa do ano de 2023 chegou ao final, mas para você que ainda não se inscreveu, corra lá. Vai lá na plataforma do YouTube, entrando lá no YouTube, digite Anderson Pinheiro Oficial. Tudo junto. Entrando na minha página, é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho. Pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar nosso site social de notícias, www.estiloap.com.br Onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores E também conferir minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então, acesse aí do seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br Para você que quiser entrar em contato com a nossa produção, telefone, que também é do departamento comercial, é o 999-661573 Ou se não, você pode me mandar um e-mail para o endereço eletrônico anderson.estiloap.com.br Um grande abraço a todos, meu muito obrigado pelo carinho e audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca E também pelo nosso canal oficial no YouTube. E também pelo nosso canal oficial no YouTube. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de fogo, churrascaria gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia